e fala galera começando mais um vídeo aqui galera no canal Pereira e hoje galera são exatamente vai dar 10 horas da noite e tô com a corrida para pegar na João Duval perto da Senador Quintinho para levar no viveiro levar no viveiro galera e vou meter macho vou lá a chamar por Deus essa corrida pagou bem vambora seja o que Deus quiser chegando aqui galera para pegar cliente começou a chover o certo tá no nome de uma mulher se for mulher eu leve se for o nome de outra pessoa não leva opa... 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 Galera, eu tô chegando aqui no viveiro Já tô com uma aqui, galera, ó No viveiro, galera São exatamente 10 horas da noite Tô com uma passageira aqui Como é que se fala? Se tivesse pedido pra alguém, não trazia, não 10 horas da noite aqui Galera, a menina que me falou Que tem um fly, né? É pra cá, menina Tá com vergonha Tá com vergonha, menina Aqui, ó, galera, ó No viveiro até 10 horas da noite Levando passageira Poxa, não devo Então, velho, mano, tranquilo mesmo Ó Menina, aqui não tem um pé de gente, menina, ó Ó o bar Cachorro Nem cachorro você vê aqui, ó Só vê cavalo aí, ó Não, aí é cavalo Onde é? Deixa eu deixar aqui, galera Galera, finalizando aqui, galera, ó É... Pagou... 13 bits Ela não tem 20 centavos, deixa eu falar, né? Aqui, ó Já tô com outra rota aqui na terra Tô aqui dentro do viveiro São exatamente 10 e 10 da noite Eu metendo marcha aqui no viveiro Tem um aqui com 3 caindo de distância Isso aqui, ó Oxe, quem vai, pelo amor de Deus Vai? Vai, vai, vai Olha, vai Dezenário É Oxe, 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 oxe Dezenário Dezenário Ou nada Você não consegue buscar Dezenário Nossa, é lá, na hora Vim embora Saindo aqui de dentro do viveiro Já tô com 116 na tela Graças a Deus Lembrando, eu rodei a iFood hoje Eu rodei a iFood Meio dia eu não rodei Eu dei Comecei a rodar 8 horas Parei 9 Depois voltei 4 horas da tarde Eu fui 3, viu, galera Olha que eu saindo de dentro do viveiro, ó Mas tá super tranquilo aqui, ó Mas eu falo pra vocês Não devo, graças a Deus Subaé Cancelou a corrida, graças a Deus Porque eu ia cancelar Não ia Mas vambora, viu, galera Deixa eu falar de prestar atenção Aqui no telefone, viu? Vambora Se você gostou do vídeo, galera Peço a vocês que deixe o like E o comentário Essa corrida Eu só agradeço pra vocês verem É Levando a passagem aqui no bairro do viveiro 10 horas da noite Vambora, galera E até o próximo vídeo Eni Pereira Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Se inscreva no canal.